Hoje é seu dia, é muito justo que seja tão especial Toda sua tribo, mal rei do resto, concorda Não puderá ser o melhor, não é assim, não é assim, não é assim A gente quer, tanto venha você, sua alegria contagia a todos nós A gente quer lhe devolver, parte do que você traz pra gente Parabéns, parabéns, hoje é o seu aniversário Parabéns, parabéns, mais uma volta no calendário E você sorria, é o que importa, baby, todo dia Ter você presente, é a sua sorte, é o que nos faz contente A gente quer, tanto venha você, sua inocência purifica tudo Mas até que você quer, eu não espero que você encontre Não, eu tenho que entrar, filho, deixa uma luz Não, eu tenho que entrar, filho, deixa uma luz Não, eu tenho que entrar, filho, só vou falar a seguinte Então sim, não, eu já faço que o cara, claro E vocês aí, eu tenho que entrar Aniversário Parabéns, parabéns Mais uma volta no calendário A gente quer É lhe devolver Partido que você É pra gente Parabéns Parabéns Hoje é o seu aniversário Parabéns Parabéns Coração Parabéns Mais uma volta no calendário Parabéns 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 Parabéns